Música Vai daí? A bomba! Golaço! Gol! Gol! É do Atibaia! E um lindo gol de Jean! Não teve domínio para o Lula Lau. O Jean acha um lançamento espetacular para o Danilo. O Dida escorregou, Danilo driblou, tocou para o gol! Gol! Senhor da área, protegendo o goleiro Tales, sete atletas do Norusca. Cruzamento para a área, o desvio! Gol! Música O Dida escorregou, Danilo driblou, tocou para a área, o desvio! Gol! Música Música Desce Gledson, trabalha com o Ronaldo. Gia! Ótima inversão, partidaça do Jean, hein? Segurou, devolveu. Jean limpou, vai bater daí o Jean! O Adilson, cruzamento para a área. Trabalho do Atibaia, dominou Gia, Clareão bateu para o gol! Por sobre a meta do... Gledson desarmado, vem para o contra-golpe, tentava o Francisco Alex. Música Recuperação mais uma vez do Atibaia. Aqui no Rio Branco de Americana, Rio Branco nos seus anos dourados e hoje fazem parte de outras equipes aí. Música Recuperação em cima dele. Recuperação do Atibaia, está jogando o Jean para Danilo. O Taubaté, ela chega pelo meio, tenta o giro, o Lalau foi desarmado. Chega bem, Jean recupera pela equipe do Falcão. O Alassim marcou aos 10, 1 para o Atibaia, 0 para o Taubaté. Retoma o Atibaia com o Jean. Velica vai ser autorizado. Levantamento para a área, sobe de cabeça, Levi atira Jean. Autorizado. Jean para a bola, cruzamento, desvio, defesaça do Luiz Fernando! Novelo Clube. Jean levantou, a bola foi direto para o gol. Por enquanto só Atibaia que joga, o 15 com muitos erros, muitas falhas, quase, quase. Jean vai para o levantamento. Partiu Jean, a bola cruzada, ninguém para tocar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri